o preto vai passando aqui para ensinar aqui como é que se começa uma parede aqui primeiro você faz a cabeça aqui da alvenaria que nem eu comecei aqui já ó já botei esse bloco aqui aí você pega aqui ó aí bota o bloco aqui em cima aqui ó desse jeito aqui que eu tô botando bota massa primeiro aí bota o bloco desse jeito aqui uma espancadinha aí você pega essa linha aqui ó e puxa ela para que aqui puxa ela para poder o bloco não ficar entrando assim e nem assim que não tem como você acertar aqui ela vem lá de trás daquele bloco para trás você bota aqui puxa aqui para o lado aqui ó pronto aí vem com o prumo prumo tem que tá tem que tá quase triscando no bloco embaixo aqui ó tá vendo aí você solta por primeira fiada de baixo ó quase triscando aí solta para o outro ó quase triscando ali no outro também ó aqui tá em prumo aí você solta lá por debaixo ó e pronto esse bloco tá em prumo esse aqui tá em prumo aqui ó tá vendo quase triscando aqui você tá ventando mas tá bom aqui ó aí você bota o outro na hora de botar a massa no bloco observe só como é que você bota você não bota a massa no bloco desse jeito aqui não ó muitos botar assim não isso aqui tá errado quanto mais massa você bota no bloco mas fica seguro você tem que encher bem a colher e bota assim ó ó bem bem cheio que é o que dá segurança ó pronto para trazer para trazer assim ó já já agora com campeão pia agora o bicho pega tem que adiantar né para trazer aí ó viu quatro sacos de cimento para trazer e pronto aí o preço é a questão de quantos blocos por dia você bate aí quantos blocos senta aqui por dia muita gente justamente quer saber isso quantos blocos o prendeiro senta por dia depende da qualidade tem empreendedor aí dizendo que senta mil blocos no dia que senta não sei quantos blocos não adianta nada você sentar uma mão de bloco no dia e na hora que você for fazer o reboco pegar dessa grossura nem eu tenho pegado muitas paredes por aí para rebocados feito pelos outros dessa grossura não importa nem o tanto de bloco que você senta no dia não você tem que sentar com qualidade o que adianta você sentar um bocado de bloco e também dependendo também do serviço no murão desse aqui mesmo eu sento muito depois eu vou contar para ver quantos eu sento hoje mas com certeza não é mil vai aí mais ou menos uma faixa aí de uns 500 de bloco eu acho que não chega nem a 500 para falar a verdade eu vou contar depois e qualquer coisa quem quiser saber direito e perguntar nos comentários aí que eu boto depois que eu vou contar tem que ter qualidade qualidade porque senão depois você vai gastar uma de dinheiro no reboco e com a pintura o serviço tem que ficar bem feito não adianta nada você fazer coisas carreira e hoje em dia tá difícil você trabalhar de pedreiro muita gente que é que a pessoa faça uma de trabalho uma ruma mas tem que ser assim ó bem feitinho a parede para você não gastar depois estruturamento no reboco tá vendo aí ó desse jeito ó ó aqui como tá certinho ó o prumo ó tá no capricho engenheiro né se não tiver dia logo que nós desmancha tudo aqui tá no prumo desmancha tudo quebra tudo aí ó e faz de novo pronto é isso aí agora agora eu vou para aqui para o final já botei esse bloco vou aqui vem aqui mas para cá o maior botando aqui ó com duas linhas né eu tô botando eu botei logo duas linhas essa linha aqui não dá para ver direito não sabe porque filma aqui bem pertinho que eu vou mostrar eu tô usando aqui linha de pesca porque linha de pesca linha 0100 que essa linha de pesca você estica ela bastante e no não fica selado no meio você usar a linha como aquela linha treliçada ela sela ou usar essa daqui de pesca aqui ó essa ideia aqui foi um amigo meu que me deu pedreiro e eu tô usando e gostei aí aí no vídeo não dá para ver direito mas a linha de pesca linha 0100 boa estica mesmo aí eu tô usando aqui duas ó duas linhas para adiantar o processo já vou levando duas fiadas de vez agora vou ter tá levando três só que não botei aquele bloco ali agora e como eu tô esticando bastante para não ficar torto no meio aí vou botar só duas nele encher bem a cabeça do bloco aqui ó quanto mais bem encher melhor porque o pessoal pensa que é só importa a massa de baixo não a do meio também não vai estar amarrado pode observar aí você vê o bloco ou quatro aqui no meio aqui ó não pode não tem que estar bem cheinho bem cheio mesmo sim o pessoal também é tem empreendedor que gasta muita massa gasta muito menos bloco com saco de cimento é por causa disso porque enche bem o bloco e tem empreendedor que conta mais eu mesmo sento eu gasto muita massa porque eu boto bem cheio que é o necessário tá vendo bem cheio mesmo que é onde dá segurança no bloco tudo numa medidinha só bem feitinho na linha certa na hora que for rebocar aqui o peço vai pegar vai pegar um centímetro e meio do de de reboco um dedinho assim de reboco só e isso bem feito aí você vai economizar na hora do reboco tem um serviço bem feitos bem caprichado o patrão gosta é é aí e aí tirando o excesso de trás também fica massa estufada para trás e não fica massa estufada para trás e não ficou boca é e aí é bom tá que é muito bem na mesma hora que faz a massa já seca mas a o nosso nome é o rosto o rosto o rosto a gente vai o 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